Oi gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, são cinco e meia da manhã e o meu cunhado comprou, hoje é o dia da inauguração, que vai ser pra... Nossa, meu rosto tá muito inchado. Quando eu fui dormir muito tarde, o namorado da minha irmã comprou um café da manhã pra ela, pra gente fazer hoje, pra comemorar, porque hoje é a inauguração da loja, hoje é a inauguração, assim, pra família, pra amigos, pra imprensa, então, assim, quinta-feira que vai ser a verdadeira inauguração pros clientes, quando a gente vai servir espumante pra eles, degustação, vai ser bem legal na quinta-feira, mas hoje é mais pra família, então, assim, agora eu vou fazer um café da manhã pra hoje já o dia começar bem, e o meu cunhado comprou algumas coisas pra esse café da manhã pra gente fazer pra ela, e eu vou filmar aqui desde o café da manhã pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. A loja, tá vendo aqueles pessoal ali trabalhando? Eles estão varando a madrugada, se não me engano, tem quatro dias, várias pessoas, pra poder dar conta, onde tem esses dois arcos, assim, é onde vai ser a loja dela, então, assim, eles estão no intensivão mesmo, trabalhando, dando duro, pra gente conseguir inaugurar hoje. Ó, já arrumei os talheres, as louças, e eu escolhi esse negócio de ratão, mais essas louças aqui. Então, por enquanto aqui já tá arrumado. Agora, é só começar a colocar as coisas do café da manhã mesmo. Ó, ficou bem bonitinho, adorei esse conjunto. Meu cunhado comprou algumas coisas da padaria, que é uma padaria delivery que tem aqui em Goiânia, e aí eu vou dar um jeito nessas coisas pra poder ficar bonito na mesa. Então, aqui eu já tirei das embalagens, e vou dar um jeitinho aqui, e tem mais coisas, vou mostrando pra vocês. Aqui tem croissão, e aqui tem um negocinho de salsicha, enroladinho, ai, que delícia. Eu já vou colocar pra esquentar no micro-ondas. Aqui é pãozinho de leitinho, com pãozinho de churros, tudo recheado. Aí esse aqui eu não vou esquentar, e já tô colocando lá na mesa. Aqui, gente, são dois pães, eu acho que é pão pizza, então eu tô colocando aqui nessa tábua, e vou colocar mais duas tortas aqui, uma de frango e a outra não sei de que que é. E aqui nessa tábua pequena, eu coloquei um bolo de churros, e um bolo de cenoura recheado, que tava aqui nessas vasilhinhas. Então agora eu vou colocar ali na mesa. Aqui eu mudei de jeito. Eu coloquei o pão aqui, um ossinho mais aqui, e coloquei o presunto, mussarela e de salominha italiano. Aí eu vou arrumar outro lugar pra aquelas tortas. E tá ficando assim, ó, gente. Eu tô com um pouquinho de pressa, porque já tem gente acordando, e já tá amanhecendo o dia, e ela já acordou e tá no banho. Então assim, eu tô na correria aqui. A torta de frango, eu coloquei ela aqui, ó. Então aqui eu coloquei um pouquinho de cada, tá vendo? A torta. Gente, a torta de frango no café da manhã. Engraçado, né? Mas vem no kit. Aí tá aqui, ó. Coloquei um pouco de cada aqui, e deixei as reservas ali em cima. Aqui eu acrescentei mais as frutas, e nesses dois potinhos aqui, um eu coloquei manteiga, e o outro eu coloquei requeijão. Aí eu vou espalhar eles assim na mesa, pra ficar bonito. Pronto, coloquei um daqui. linda aqui. Prontinho. Gente, olha aqui. Aqui é o pão. Aí aqui ficou aquelas coisinhas que eu fui apresentando pra vocês, já uma por uma, né? E aí a mesa ficou assim. Sim. Olha que linda. Aí agora a gente vai colocar as bebidas, já tô passando o café, e se não der tempo de eu mostrar a mesa, como que ficou, eu já tô mostrando agora. Meninas, agora eu tô aqui na loja da Mari, que é a loja antiga, e vou mostrar pra vocês como é que é aqui, bem pequenininho. Só não vai dar pra eu mostrar a produção, porque lá já não tem mais nada, porque ela já foi pra fábrica, ela já montou a indústria lá, e aí aqui não tem mais nada, mas eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, que é onde funcionava tudo, vocês vão entender aqui, vou mostrar. Aqui é a entrada, vou mostrar a entrada pra vocês agorinha de frente. Caixa, três caixas, e aí aqui são as duas geladeiras, que ficam as tortinhas, o refrigerante, a água, aí aqui sempre ficam algumas coisinhas que ela vende, igual o ovo de Páscoa, os caseirinhos, vou mostrar pra vocês o que ela vende. Aí aqui é as estufas, essa aqui é a estufa quente, vocês vão ver a diferença da loja nova, aqui é só essas estufas, né, lá é metros de estufa, né, é bem diferente. E aqui é a parte gelada, onde guarda as coisinhas geladas. E aqui tem um quadro, aí aqui fica as coisas de embalagem, que as pessoas podem escolher, café, a balança, aí aqui tem armário com as xícaras, daí essa parte aqui pequenininha, é porque a gente tá com mudança, então tá bem bagunçadinho, mas aqui, ó, era o único lugar que elas tinham pra trabalhar, pra embalar, caseirinho, embalar as coisas, tá vendo que é bem pequenininho? Aqui já acabou. Um pouquinho de leite linho, aqui são os ovos de Páscoa que eu tô embalando, que lindas as etiquetas. Tá vendo ela de frente? Ela é assim, de frente. Aí onde, daí onde as pessoas sentam, são aqui, porque aqui é o único lugar que não bate sol. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a loja nova, de como que tá aqui. Ainda eles estão arrumando, tem muita coisa pra arrumar ainda pra hoje à noite, mas eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui agora. Esse é meu pai, você tá com saudade do churrasco dele? Esse aqui, gente, é o meu novo, que vocês sempre perguntam, cadê ele? Mora, você cumprimenta sim, cumprimenta sim. Melhor, né? Olha aqui a loja. Depois eu mostro lá de fora. Aqui é uma parte também das pessoas sentadas. Ó. Vou mostrar pra vocês agora o banheiro. Que ficou... O banheiro é lindo. Olha só o banheiro. Que lindo, gente. Gente, meu namorado, ele tem mania de brincar com o dedo daquele jeito. Vocês desculpam, viu? Ele cumprimentar vocês assim, mas ele é engraçado. Ele faz pra fazer gracinha. Então aqui, ó. Olha o espelho. Que lindo esse espelho. Lindo, né? Aí aqui é a pinha. E a bichinha de lavar a mão. Igualzinho o cesto de lixo. Aqui é a parede. Só de frases. Aí ela pegou as frases que ela mais gosta e colocou aqui nessa parede. Que essa parede fica de frente pra aquelas mesinhas que eu mostrei pra vocês aqui agorinha. Aí aqui tá tudo mutuado ainda porque não organizou. Mas aí aqui já tá bastante mesa tendo a organizar. Aí aqui do lado já começa a frente da confeitaria. Essa parte aqui todinha é de fazer os cafés gelados, os cafés quentes. as máquinas. Aí aqui atrás são as geladeiras pra pôr as tortinhas. Lembra que lá na outra tinha só duas geladeiras? Aí agora aqui ficou com esse tanto aqui no fundo. Aí ali isso é onde agora eu entro lá e mostro pra vocês. Aí aqui ó ficou as coisas que ela veja. Oi, boa tarde. Então ó aqui é a entrada que eu tô entrando. Aí eu dou de cara com com tudo aqui. Aí aqui ó é o caixa. Só que ainda não terminou de arrumar o caixa. Eu acho que são dois caixas aqui e aqui. Eu acho, não tenho certeza. Aí agora tem lá em cima também. Vou mostrar pra vocês como é que é lá em cima. Aí aqui ó meninas ficaram a estufa de bolos tá vendo? três bolos em cada em cada andarzinho e aqui também. Só que tá embaçado porque tá bem gelado. Mas aqui são os bolos. Aí aqui são os armários dos copos. Colocaram. E aqui também. Tudo copos. agora eu tô aqui dentro onde eu mostrei pra vocês. Aqui é a geladeira. Aí aqui a parte dos cafés. Aqui as gavetas. Os armários. Isso aqui é a cestinha que as pessoas vão colocar as coisas pra ir pra pagar. Aí aqui é a máquina da Nespresso e tem também da Lavazza. Aí aqui tudo é cheio de armário. Aí aqui tem uma bancadinha né pra lavar de apoio. Aqui tem uma câmera fria. Não. Aqui é aqui é a câmera fria. Não sei pra onde vai isso aqui. Isso aqui é pra guardar os bolos de encomenda. Acho que eu não consegui abrir pra mostrar pra vocês. aqui agora meninas eu estou subindo as escadas que é no andar de cima pra mostrar pra vocês como é que ficou aqui em cima. Ó quando eu entro ainda falta decorar muita coisa né mas aqui vai ser um espaço é só mesmo pras pessoas comerem ficar com a família olha que lindo que ficou. Aí tem mesinha de dois lugares tem mesinha pra família aí também tem uns puffizinhos várias coisas sabe nossa ficou muito lindo né tudo harmonioso tudo clean aqui se não me engano é lixo essas bichinhas são lixo e aqui vai encher de decoração esses nichos aqui então aqui ficou aqui em cima onde as pessoas podem comer aqui também ai ai Jesus meu cabelo eu tive que comprar roupinha do Dom que a Mari deu a roupinha pra ele eu tive que ir atrás dessa roupa tive que ir atrás de um sapato pra mim e como foi tudo muita correria não teve como eu gravar pra vocês essas partes agorinha eu fiz a minha sobrancelha foi eu mas o Dom coloquei no carrinho vazia pra tirar a sobrancelha e deu tudo certo graças a Deus e agora eu tô indo pro salão pra fazer meu cabelo e fazer a maquiagem porque a inauguração aqui hoje é às 7 horas da noite então eu preciso de me arrumar porque 7 horas chega assim né então a próxima vez que eu vou vir falar aqui com vocês acho que eu já vou estar quase que arrumada e ai depois eu mostro a minha roupa e vou mostrar aqui de noite pra vocês como é que vai funcionar o que é que vai servir eu vou compartilhar com vocês porque eu tô tão feliz gente pela minha irmã é um sonho muito lindo que a família toda sonhou junto com ela né e hoje tá se realizando uma loja ah e aqui nessa parte aqui onde ela alugou tudo é 300 metros quadrados então tem muitos ambientes mas todos são de trabalho sabe banheiro ela repartiu o escritório ela repartiu é porque aqui ela faz aplicativo do iFood ela faz parte e aí esse aplicativo tem 3 meninas se não me engano que só cuidam de iFood então cada uma ficou com a sua sala ficou uma sala só pra encomendas né que trabalham duas meninas também então assim tudo repartidinho sala por salinha e ela fez a indústria a fábrica em um outro setor que também lá tá muito lindo muito grande também e qualquer oportunidade eu vou mostrar pra vocês essa sala então é isso agora eu vou me arrumar e depois a gente vai se falando não dá tempo de comprar um se É isso aí que vence, que nos servia, que nos passam no chão, serve um secundário, que nos causa da missão. Não, não é ele tá paiano, não é? Por que, monge? Tu acha que eu sou paiano? Tá demais. Tá demais. Tudo certo? Tudo certo? É muito animada, né? Oi gente, eu tô aqui pra falar com vocês uma coisinha. Acabei de chegar da inauguração. Gente, a minha sorte foi que eu filmei quando eu tava voltando do salão. Vocês viram aquela filmagenzinha assim que tava um pouco pronta já do arranjo. A minha sorte, porque a festa começou às 19h e eu fui ficar pronta. Aqui até que arrumou dom, veste roupinha, tive que passar a camisa ainda do Power. E aí eu fui chegar lá, era mais de 9h e já tava lotado. E assim, eu falei, graças a Deus eu mostrei pras meninas pelo menos um pouquinho antes pra vocês sentirem como que tava lá. Então por isso que eu já entrei com filmagem do acontecido de tudo lá. Porque não teve como mesmo eu filmar antes pra vocês. Então me perdoam aí. E agora já são, acho que mais de meia noite. E a gente já chegou e amanhã é um novo dia. Porque amanhã vai ser aberto pra todos os clientes. Então vai ser assim, muito puxado. E aí eu quero tá lá pra ajudar elas. E amanhã eu vou mostrar pra vocês as minhas irmãs, porque não teve nem como eu mostrar elas aqui no vídeo. Eu queria ter mostrado, só que não deu. Então eu vou continuar esse vlog amanhã com vocês. Só mesmo pra mostrar um pouco de mais coisas da loja pra vocês. Mostrar minhas irmãs, meus pais, tá bom? E eu nem, nossa gente, não teve como eu mostrar o dom. A roupinha dele ficou tão linda. Mas eu acho que na filmagem deu pra vocês verem, né, a roupinha dele. Aí agora eu já cheguei aqui, ele já, já coloquei ele pra dormir. Ele tava dormindo desde lá. Troquei a roupinha dele, agora eu coloquei ele no bercinho. E agora nós vamos todos dormir. E amanhã é um novo dia, eu vim falar aqui com vocês. Então durma com Deus, gente. Até amanhã. Oi, gente. Não teve como eu filmar pra vocês lá em Goiânia. Eu achei que ia dar certo, só um minutinho. Eu achei que ia dar certo, sabe? Só que, gente, foi muita correria. Nossa, mas foi assim, ó. Foi sucesso. A loja lotou demais. E como era tudo muito novo, né, de uma loja pra outra. Tipo assim, a gente ficou meio perdido com algumas coisas. Então assim, era tensão extrema. Teve todo mundo aqui. Meu pai, minha mãe e minha outra irmã. Todo mundo entrou pra ajudar. E eu queria me desculpar com vocês por isso, gente. Mas eu tentei, sabe? Teve uma hora que eu falava assim, nossa, agora eu vou lá pegar a câmera. E aí acontecia, não dava certo. E gente demais. E as seguidoras, gente, foi muitas seguidoras lá me encontrar. Quantas seguidoras de carinho, gente, me deram cartinha, me deram presente. Eu abracei, eu consegui algumas horas lá, saí correndo, fechei o olho e saí. E fui sentar com algumas pra tomar um cafezinho, conversar. Foi muito bom. Abracei muitas de vocês lá. Nossa, gente, foi tudo de bom. Eu não sei nem como agradecer todo o carinho. E eu ganhei vários presentes também. Vou mostrar aqui pra vocês. Tava até aqui colocando lá no Instagram agora, agradecendo todo o carinho. Oi, Dom. Olha aqui. O que você quer? Tem bebê que tá morrendo de sono aqui. Ó. Quando encosta a fraldinha assim, ó. Ele chega, fecha o olhinho. Aí ele fica lutando contra o sono e fica assim. Essa fraldinha é uma benção. É só encostar assim, ó. Né, Domzinho? Fale rapidinho. Mas olha, gente. Não faltará oportunidades pra eu mostrar minhas irmãs, mostrar meu pai. Eu vou em Goiânia mais vezes, por causa dos meus exames, das coisas. Então, assim, não faltará oportunidade pra gente se apresentar. Então, eu peço desculpa se eu não consegui mostrar tanto assim desse meu dia lá. Mas, realmente, porque a gente trabalhou muito pra ajudar a Mari. Foi tudo muito corrido. Eu espero, assim, que vocês entendam de coração. E eu termino esse vídeo aqui na minha casinha. Já cheguei. Hoje já é sábado. Não. Hoje é que dia? Hoje é sábado. E eu já tô aqui na minha casinha. E eu tô encerrando esse vlog aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver aí um pouco da loja da Mari. Então, um grande beijo pra vocês. E eu tô encerrando esse vlog aqui com vocês. E eu tô encerrando esse vlog.